E aí, como é que cês tão? Sejam muito bem-vindos ao canal do Nino Denani, aquele momento que a gente senta pra discutir de espiritualidade, espiritualismo, ocultismo, magia e todas essas coisas que tão no meio desse mitiê malucão aí, sempre sem corte, sem edição, sem porra nenhuma. E eu tô acabado hoje, gente. Eu acho que eu tomei vinho demais ontem. Pra quem não viu a live de ontem, eu fiz regada a vinho. Eu acho que eu tomei um pouco demais. E eu tô meio zoado hoje. E o pior, né? Agora são 7h38, daqui a pouco eu tenho uma reunião lá na Paulista, vou ter que sair meio que voado, cuidar da mulher, da dona Cotilda aqui. Ah! Mas é o que eu disse, né? Eu disse no vídeo de ontem, aqui na segunda-feira. Quem quer faz, quem não quer, arranja uma desculpa, não é? Então a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa. Como é que cês tão, pessoas? Sabe que hoje eu tava vindo pra cá, antes de eu pegar, eu vou responder perguntas hoje, mas eu queria falar um negócio antes. É... Eu fui levar a Bibles agora pra escola, tá? Não tem nada a ver com a escola dela em particular, Mas eu fui levar ela pra lá. E aí eu tava voltando. Aliás, quando eu tava indo, tinha um carro na minha frente. Eu acho que ele saiu cedo de casa, não sei. O cara tava... Tipo, a rua... Você pode andar na avenida lá, 50km por hora, porque agora em São Paulo é só isso, né? O cara tava andando a 20. E atrás... Ele, atrás dele, tava eu e tinha uma fila de carro atrás de mim. Aí eu fiquei pensando, sabe? A gente tem uma puta capacidade de atrapalhar o outro, né? E aí eu tava pensando nisso, porque na verdade a gente conversa aqui, às vezes, com o negócio de espiritualidade, essas coisas todas. E muitas pessoas me falam, Nino, você nunca sofreu preconceito na época que você era um bandista? Ou mesmo hoje, né? Que você tem um pensamento um pouco mais aberto, assim. Você não sofre preconceito de outras pessoas? E eu sempre falo, né? Que o preconceito, nesse caso, tá? Eu não vou falar de racismo, essas coisas todas, porque aí entram em outras questões. Eu vou falar do preconceito religioso, tá? Eu acho que o preconceito, nesses casos, ele parte do que tá recebendo o preconceito. É lógico que tem um monte de gente estúpida por aí, né? Mas, pensa comigo, cara. Tipo esse cara que tava no carro na minha frente ali, ele não precisava andar rápido. A rua é a 50 km por hora. Ele tem todo o direito de andar a 20. Só que a avenida tem duas faixas. Então, se você quer andar devagarzinho, faz como a nossa lei fala, né? Anda à direita, pras pessoas poderem ultrapassar você. Não é nem uma questão de as outras pessoas não podem estar com pressa ou não. Não é nem isso. Mas você não sabe quem são as pessoas que estão nos outros carros. Você não sabe se a pessoa que tá num outro carro querendo te passar é um médico que tá indo atender um caso de derrame. Ou um infarto no hospital. Você não sabe se é um pai que acabou de receber um telefonema da esposa falando que a filha tava tendo um ataque de epilepsia. E ele quer chegar rápido pra atender. Você não sabe quem é a pessoa no outro carro, né? E aí tudo isso me fez lembrar, cara, que eu acho que o mundo seria muito melhor se a gente não precisa pensar no outro com amor. Sabe, que nem Jesus fala e as religiões pregam. A gente não precisa amar o outro. A gente só precisa pensar em não atrapalhar. Vocês já pensaram nisso? Aí eu comecei a ver, a pensar na minha linha de vida, sim. Eu já falei até isso algumas vezes aqui. Eu costumo ser um cara que a Ana sabe disso. Que faz o possível pra não atrapalhar as pessoas. Sabe? Então, por exemplo, eu não entro quando a gente, por exemplo... Aqui em São Paulo acontece bastante, tá? Você tem uma rua que vai entrar à direita, assim. E nessa esquina tem um posto de gasolina. Aí o semáforo fecha, a pessoa entra no posto pra poder entrar à direita. Eu não faço isso. Me pouparia alguns segundos? Puta, alguns segundos. Mas eu vou atrapalhar toda outra pessoa. Porque o semáforo fechou, outra rua vai passar. Eu ia atrapalhar toda essa galera pra economizar alguns segundos. Sabe? Aqui em São Paulo também a gente tem um bagulho que é muito comum. Você tem uma rua com duas faixas, assim. E ela termina numa encruzilhada de T, né? Você tem duas faixas que abrem uma pra cada lado. E aí a rua, a faixa que vai entrar pra direita tá toda parada. A faixa que vai entrar pra esquerda tá livre. Aí aqui em São Paulo é muito comum as pessoas pegarem a faixa da esquerda pra entrarem à direita lá na frente. Sabe? Também pra economizar uns segundos. Ou outros casos, assim, tipo... Eu tô falando só de carro, mas outros casos, tipo... Você tem, sei lá, uma rua que vai reta, uma avenida que vai reta. Também é uma encruzilhada de T, uma avenida que vai reta e uma avenida que entra à direita. Então a rua que vem de lá pra cá entra à direita, daqui pra lá entra à esquerda. E tem carros que vão à frente, né? Aí abrem os dois semáforos pra vocês entrarem nessa rua. Por que que não pode entrar um de cada vez? Sabe? Porque ficaria muito mais organizado, todo mundo passaria muito mais rápido. Enfim. Tem N exemplos, né? Eu tô falando do trânsito porque foi o que me pegou agora. Mas tem N coisas que a gente pode fazer pra dificultar o mínimo possível a vida das pessoas. Então, por exemplo. Você tá com algum problema, alguma dor no corpo? Vai no médico. Saca? Ah, mas eu não gosto de médico. Meu, para um pouquinho com a sua vida, com o seu eusismo. E pensa no seguinte. Olha, eu tenho uma dor, eu tô sentindo uma dor. Putz, eu posso ter uma doença, sei lá, posso ter diabetes. E a diabetes dificulta a minha cicatrização. E isso que tá me fazendo doer a perna. E se eu me machucar, eu vou ter que amputar essa perna. E aí, por causa da diabetes, o ferimento. E a minha família inteira vai se fuder porque eu não quero ir no médico. Ou, sei lá. Eu tô sentindo muita dor no pescoço. No ombro. Mas eu não vou fazer meu check-up. Putz, pode ser um infarto, velho. Pensa que você tem um infarto, não um infarto fulminante, mas você tem um infarto, aqueles infartos que é fulminante. E aí você vai deixar toda a sua família, você vai ficar no hospital sei lá quanto tempo, você vai deixar toda a sua família preocupada. Sabe? Tipo, eu acho que tem algumas coisas que a gente podia fazer no nosso dia. Acho que a gente devia pensar assim, cara. Quer ver? Algumas pessoas me perguntam, Nilo, como é que você se precaver de tomar a magiada? De algum mago fazer alguma coisa pra você? De fazer enfeitiço, macumba, essas porra todas. Cara, eu simplesmente faço o possível pra não atrapalhar a pessoa. Tipo, se eu não atrapalho a pessoa, não tem por que ela me atacar. Saca? Tipo, eu passo um colume na vida das pessoas, porque não tem por que ela me atacar se eu não fiz nada pra ela. Então, nem é uma questão de fazer o bem. Entende? Eu nem tô tentando ajudar a pessoa, eu não tô tentando fazer nada. Eu tô fazendo... A única coisa que eu faço é não atrapalhar a pessoa, saca? E eu acho que isso previne muita coisa. Eu tava falando do preconceito. Eu nunca sofri um episódio de preconceito religioso na minha vida. E eu sempre fui publicamente, na época que eu era, né? Eu sempre fui publicamente um bandista. Eu nunca escondi. Tem foto no meu Facebook. Eu tenho livro publicado, que tá meu nome lá. Eu não publiquei com pseudônimo. Nas empresas que eu trabalhei, eu sempre fui muito claro em ser... Eu uso guia. Isso aqui não é uma guia, mas eu usava guia de rua. As pessoas me perguntavam, eu respondia. Às vezes até, tipo, rolava uma roda de pessoas perguntando. Eu nunca escondi. E eu nunca sofri preconceito. Mas eu acho que é porque eu nunca usei disso pra atrapalhar as pessoas. Sabe? Eu nunca usei dessa coisa que eu tenho, das coisas que eu sou, pra atrapalhar outra pessoa. Então, a casa da avó, por exemplo. A gente teve uma puta preocupação, quando a gente foi abrir a casa da avó, de pegar um bairro comercial. O imóvel que a gente tá é comercial num bairro comercial. Ou seja, não tem casas de residências, de parede, com a casa da avó Maria Rosa. Mas ainda assim, por ter casas na frente, na rua, do outro lado, a gente toca tabaque até as 10 da noite. E a gente ainda toca tabaque de boa. A gente não faz estardalhaço, a não ser numa ocasião última, que é muito raro acontecer. Justamente pra gente não atrapalhar as pessoas. Sabe? Isso faz com que a gente nunca tenha tido uma pichação na parede, a gente nunca tenha tido um episódio de alguém que passou de cara a fé na rua. Geralmente é o contrário. As pessoas que passam na rua cumprimentam a gente. A gente fica ali na casa da avó Maria Rosa, ela é uma portinha, né? Ela é uma portinha porque é uma sobreloge. Geralmente a gente vai abrir a gira, né? A gente chega mais cedo, a Ana, eu e tal. E aí a gente faz o que tem que fazer. E eu geralmente desço pra fumar um cigarro, porque virou um rito pra mim. Porque eu vou ficando nos negócios lá e eu vou me enchendo de energia, então eu desço pra dar uma desanuviada, sabe? Acendo um cigarro e a Ana geralmente me acompanha. A gente fica lá na rua de uniforme, de guia, tudo de branco, a Ana aparecendo naquele bolinho de casamento e tal. A gente nunca teve uma pessoa que passou e olhou feio pra nós, pra gente. E as pessoas, em geral, passam e cumprimentam. O nosso vizinho, que é um comércio também, que faz massa, né? Sabe, massa de macarrão, esses negócios pra vender? Super de boíssima com a gente. Então, tipo, eu acho que a gente pode... Como é que eu previno a amarração? Amarração não, como é que eu previno ser enfeitiçado? Não enche o saco das pessoas. É um negócio tão fácil, né? Mas ao mesmo tempo ninguém faz. Por quê, né? Se a gente pensasse um pouquinho assim... De novo, você não precisa amar o próximo. Você pode só não encher o saco. Não ser chato, sabe? Se a gente fizesse... Começasse a pensar desse jeito... Tute, você vai levar um esfrega da peteca, Tute. Eu não vou segurar, não. É, eu tô vendo, peteca. Eu tô vendo o que você tá fazendo o possível pra não entrar em treta também. Você não precisa amar o próximo, tá? Você não precisa querer o bem dele. Você não precisa fazer nada disso. Se você simplesmente não encher o saco, agir pra atrapalhar o mínimo possível, não ia ter trânsito na cidade, não ia ter acidente automobilístico, não ia ter nada disso. Sabe? Tipo, não ia ter processo criminal. Não ia, cara. Porque você... Saca? De verdade, velho. É um negócio super simples de fazer, assim. Eu vou fazer o mínimo, o máximo pra atrapalhar o mínimo. E acabou. Ia ser uma sociedade... Então é assim, ó. Eu sei que... Eu não vou mudar o mundo com um vídeo. Mas eu queria mudar pelo menos vocês. Nossa, eu fui até... Não é poético agora. Eu queria mudar vocês. Os meus vídeos tem, em média, 1500 visualizações aí por semana. Então, o vídeo de hoje vai ter 1500 visualizações. Se eu conseguisse mudar 1500 pessoas, que começassem a pensar no próximo, de uma forma... Tipo, meu, que eu... Eu não quero ajudar a pessoa. Não quero. Mas eu também não quero atrapalhar a pessoa. Se você... Se essas 1500 pessoas... Se esses 15 mil inscritos, quase 16 mil. Estamos chegando em 16. Que estão aqui comigo. Começar a... Cara, vamos fazer um acordo. Nós aqui. Nós 16 mil pessoas que estamos aqui. Faz o que eu estou pedindo por uma semana, velho. Começa só a pensar o que você pode fazer para não atrapalhar. Tá? Você não precisa pensar para fazer o bem. Foda-se o outro. Morra. Caguei. Mas... Quando você está fazendo suas ações diárias... Você está atrapalhando? Você está... Você acordou, colocou sua música para ouvir? Essa música está alta o suficiente para atrapalhar seu vizinho? Então, abaixa. Vai te fazer diferença? Você não vai fazer diferença. Ou põe o fone de ouvido que é melhor ainda. É... Vou sair de casa para correr. Essa é a minha corrida. Está atrapalhando alguém? Eu estou fazendo... Entende? Vocês 15 mil. Faz isso. Uma semana. Vê se a sua vida não melhora. Eu poderia apostar com vocês que vocês vão ser outra pessoa daqui a uma semana. De verdade. E é uma coisa simples, gente. De verdade. Não é um negócio mega complicado. Vocês vão ver como vocês vão estar bem. Energeticamente falando. Sabe? E de novo. Você não precisa praticar caridade. Eu não quero que você pratique caridade. Saia dando esmola. Saia fazendo... Eu não quero que você ame seu vizinho. Que você... Tolere. Meu, você pode ter raiva. Eu não quero. Não foda-se. Caguei. Eu só quero que você pense se o que você está fazendo naquele momento está atrapalhando alguém. Tá? É... Sei lá. Será que... Eu às vezes penso, né? Porque eu tenho vizinhos de parede aqui. Será que o jeito que eu falo, porque eu falo meio alto na hora que eu estou gravando... Será que o jeito que eu falo alto aqui incomoda meu vizinho? Eu não sei. Eu também nunca encontrei com eles para perguntar. Né? Será que... Eu às vezes vou dar banho na dona prosepina, eu ponho música aqui e eu tenho uma caixinha de música que eu ligo o celular via bluetooth para ficar escutando. Será que essa música atrapalha? Agora eu comecei a baixar para não atrapalhar, porque eu estou acordando mais cedo. Entende? Tipo... Eu estou passeando com o Todd. O Todd fez o cocô na calçada. Vou atrapalhar alguém? Porra, vou. O cocô do Todd, a pessoa pode pisar ali, pode se fuder em ter uma calçada. Acabar com o dinheiro da pessoa por causa do cocô do Todd. O Todd cagou, eu pego... Se você quiser saber, eu não ando nem com um saquinho. Quando o Todd faz cocô, que é raro às vezes, eu pego uma folhinha de árvore, pego cocô e jogo no lixo. Né? Porque eu... Saquinho é o falde da natureza, essas coisas. Então eu queria fazer esse apelo para vocês. Eu acho que o vídeo acabou ficando cumprido, né? É, eu queria fazer esse apelo para vocês. Esse teste. Eu gosto muito de testar as coisas, vocês sabem. Vamos fazer... Vamos chamar isso daqui de magia do bem viver. E vamos fazer um teste durante uma semana. Vocês 15 mil inscritos aqui do canal do Nino Denani. Desafio para todos vocês. Vivam a semana de... Essa semana, até terça que vem. Vivam essa semana fazendo o máximo para atrapalhar o mínimo. E na terça que vem eu quero que vocês me contem aqui embaixo. No vídeo de terça que vem. Ou no canal do Nino Denani. Pronto, lá no grupo do Facebook. Beleza? Entra lá no grupo do Facebook e contem suas histórias. Qual que é a sua percepção de vida agora? E qual será a sua percepção de... Qual é a sua percepção de vida no final desse terceiro mês? Dessa semana. Tá? Dessa terça-feira. Lá na terça-feira que vem. Eu quero que vocês testem isso, cara. Ao longo dessa semana e coloquem para mim lá nos comentários. Tá? De verdade. Eu sei que a gente às vezes passa, mas... Sempre que for possível, tenta pegar. Puta, será que eu estou atrapalhando alguém? Não, acho que não. Então, beleza. Vamos embora. Puta, eu acho que isso daqui vai ser uma coisa ruim. Ah, entro no... Entro no metrô e fico na porta. Será que eu estou atrapalhando alguém? Você está atrapalhando um mundo. Ah, eu vou subir a escada rolante na Estação da Sé e fico na esquerda da escada. Aqui em São Paulo, pelo menos, a esquerda é passagem, tá? As pessoas que estão na escada rolante ficam à direita paradinhas e a esquerda é passagem para quem quer ir subir andando. Você vai ficar na esquerda parada? Porra, eu estou atrapalhando uma galera. Sai de lá. Só isso. É só isso. Depois vocês me contam o resultado, beleza? Acho que o vídeo de hoje ficou meio comprido, né? Eu vou responder só uma questão, então, rapidinha. Queria ver se tem alguma pergunta relacionada que eu acabei de falar aqui. Mas não tem nada relacionado. Ah, deixa para a próxima, né? Amanhã tem vídeo de quarta. Eu confesso que eu não sei sobre o que eu vou falar. Não tem ideia ainda. Sugiram aqui embaixo o tema. Vai para o vídeo de quarta. Que eu vou sair para uma reunião. Lá na Paulista. Às 10 horas da manhã tem uma reunião lá. Aí na volta eu vou gravar. Então, sugiram aqui embaixo o tema que vocês querem que eu aborde no vídeo de quarta. Tem que ser um tema um pouco mais aprofundado. Um tema um pouco mais pesadão. Eu não vou desmistificar nenhum canal nessa quarta-feira, tá? Porque eu já fiz dois vídeos seguidos. Dois vídeos disso. Não quero fazer um terceiro. Mas falem aqui. Beleza? Então, espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha que eu dei hoje para vocês. Foi um vídeo diferente, né? Ah, eu gostei de fazer. Quem sabe eu faça mais nesse sentido, né? Deixo as perguntas para a live de segunda. Aliás, eu perguntei para vocês. Sugestão para o nome da live de segunda. Porque eu acho que live de segunda... Sabe? Fica vídeo de quarta, live de segunda. Eu acho meio besta. Então, sugestões aqui embaixo ou lá no grupo do Facebook. Canal do Nino Denani. Beleza? E eu fico por aqui. E aí E aí E aí